Música 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 Meu Deus é o Machucado para Especial No programa de hoje é um daqueles que eu resgatei alguma revista que eu comprei em sebo Tá há muito tempo na pilha de leitura E chegou a hora dela ser finalmente lida Eu tô falando de grandes heróis Marvel Mas não é tão velha assim A série de grandes heróis Marvel da Panini Foi publicada aqui em 2012 No finalzinho de 2012 E essas duas edições Que é o Justiceiro vs o Universo Marvel A história do Jonathan Maberry O desenho do Goran Parlov E as cores de Lilo Reed E aqui a gente tem mais uma versão do Justiceiro matando todo mundo no Universo Marvel Mas diferente da série Daquela minissérie do Garf Ennis Que foi publicada em 1995 E aqui no Brasil Na... Um Almanac Pandora Foi em 2001 mais ou menos Dessa vez a gente tem uma mescla com o Universo Zumbi da Marvel Ou pelo menos uma grande influência do Universo Zumbi da Marvel Aquele humor nonsense então do Garf Ennis De violência e tripas pra todo lado É substituído por uma linha muito mais voltada pra um terror de ação Um ambiente opressivo e tal Do qual o Justiceiro é o último sobrevivente do mundo Alá eu sou a lenda Caçando e matando todos os transformados Nessa... Nessa revista que foi publicada nos Estados Unidos em 2010 Na verdade a gente não tem... É... Não são necessariamente zumbis Nenhum personagem aqui tá morto Foi um vírus bizarro Que o próprio Justiceiro provavelmente Numa das suas ações Ele liberou Que torna as pessoas Canibais O paciente zero Ou pelo menos um dos primeiros Primeiras pessoas que sofreu com isso É o Homem-Aranha Aqui mostrando a sequência Onde ele tá lutando com o Rino De uma forma bem mais violenta Que normalmente ele lutava E dessa vez não foi o Venom Mas ele resolveu comer as cabeças Do seu oponente O Homem-Aranha ficou completamente maluco Começou a comer o Rino O Quarteto Fantástico foi chamado Conseguiu conter O Homem-Aranha por um momento Mas esse vírus Do canibalismo Foi disseminado completamente E aí Aos poucos Algumas pessoas começaram a demonstrar Essa fome Uma fome que deixava Em alguns casos Mais e outros menos Racionais O Peter Em todo momento Em todo momento que ele aparece E ele é considerado Ele é o grande vilão da história Pelo menos um dos grandes vilões da história Ele tem uma certa racionalidade A mente dele funciona Ele traça planos Mas no geral A maioria desses canibais É simplesmente uma massa louca De fome aterradora Do Homem-Aranha Um outro personagem Que vai aparecer É o Blob Que vai comer um restaurante inteiro E a partir daí A coisa começa a complicar Cada vez mais Existem umas cenas Bem igor Ou pelo menos Umas descrições Bem traumatizantes Como o demolidor Comendo Pessoas da igreja Ele como um bom católico Foi lá E assassinou E devorou Algumas freiras E fez um rosário Com os dedos Das mãos Das freiras Aqui Só uma Pequena imagem O Justiceiro Inclusive Fala que caçou O demolidor E o demolidor Nunca Ele não falava Era uma Era um ser Que só Gruinha E queria comer As outras Qualquer carne Que ele visse pela frente Bem Algumas pessoas A gente descobre Que são imunes Como o justiceiro Que ganhou certa humanidade Outras Dividiram o mundo Em vários Reinados Nova York Em especial Que é o O ponto zero Da fome E aí uma Guerra de gangues De certa forma Guerra de gangues Canibais Vai se disseminar Pela cidade Quem Ou um outro personagem Que aparece Bastante É o Deadpo Porque se a gente tem Um monte de Zumbi Que não é zumbi Porque não é um morto vivo O deadpo A gente pode chamar De morto vivo Sim Porque o Justiceiro Mata ele Umas trocentas vezes Acho que ele já Ele falou que Já matou seis Sete vezes Já separou o corpo Do deadpo Em diversos Pedaços Mas o Tagarela Ele sempre Insiste em voltar Então é o Deadpo Sendo o Deadpo A gente tem O Justiceiro Sendo o Justiceiro E o único O único Personagem um pouco Diferente É o Homem-Aranha Que não está sendo Homem-Aranha Ele tem muito mais Cara De Venom Do que Venom Classicão Edbrock Violento Vamos matar Pilhar Destruir Do que O próprio Peter Parker Com a roupa preta O Peter Emo Eu acho Eu gostei Achei divertida A história Eu queria ler Alguma coisa Mais leve Mortes Morte e destruição Não é tão leve Mas é uma coisa Contida Nessa mesma Nessa mesma Mesma minissérie Que eu tinha Aqui em casa E aqui finalmente O O Jameson Acertou No Grande vilão Assassino Que é o Homem-Aranha Bem como eu disse A edição foi publicada Aqui Nas Das revistas 15 e 16 De Grandes Heróis Marvel Em setembro Outubro De 2012 Originalmente Ela foi publicada Numa minissérie Em quatro partes Nos Estados Unidos Em 2010 E depois Teve uma continuação Que é O Universo Marvel Versus Wolverine Que aqui no Brasil Também foi publicado Nas edições seguintes A 17 e 18 Que vai encerrar A revista Do Grandes Heróis Marvel Infelizmente Eu não tenho essa revista E eu só fui perceber Que tinha uma continuação Depois Que eu estava lendo Assim É uma continuação indireta A história do Justiceiro Ela se encerra aqui E a gente vê esse universo O que acontece É que nessa outra minissérie A gente vê o que acontece Com o Wolverine Que é um outro sobrevivente E ele está tendo As suas próprias Aventuras Ou eu diria Desventuras Nesse universo Canibal Que é esse universo Marvel Enfim Talvez eu consiga encontrar Mais pra frente Essas duas revistas E eu volte a falar Num futuro Como eu falo Algumas vezes Num futuro incerto Então Espero que tenham gostado Do vídeo Curta o vídeo Assine o canal Assine o Chapéu do Presto Lá no Facebook E falem pra mim Se vocês leram essa revista Na época que foi lançada Se vocês se interessaram Se interessaram Por essa Versão alternativa De zumbis Que na verdade São pessoas canibais Ou super heróis canibais E a gente Continua conversando Aqui embaixo Na parte dos comentários É isso Até mais E bons quadrinhos